Você conhece as Meta Skills? Elas são a base para desenvolver e cultivar outras habilidades, ou seja, te ajudam a aprender mais facilmente as coisas. Dito isso, separamos cinco dessas Meta Skills que vão ajudar a sua vida profissional. É essencial ser uma pessoa que consegue tomar decisões, ou seja, quando as opções forem complicadas, dê um passo para trás, pense com calma e decida. É muito importante definir prioridades, então não tente fazer de tudo um pouco. Em vez disso, crie uma lista e ranqueie ela por urgência e importância. Quanto mais você se conhecer, mais eficiente você vai ser no trabalho e naquilo que quer aprender. Então, seja uma pessoa curiosa sobre como sua mente funciona. Isso é essencial para que a sua mente saia da zona de conforto, então nada de se acomodar dentro de antigas ideias e modelos. Esteja aberto para o que é novo. É sempre necessário ter alguma coisa te motivando, então busque novas metas e tente encontrar inspiração no seu dia a dia. Mas e aí, você quer outras dicas? Então visita o nosso blog e lê esse artigo completinho, além de conferir os outros textos que a gente tem por lá.